Bom dia, princesa! Tá aí sentado na cadeira, deitado na cama, na mesa, e onde é que você tá agora assistindo esse vídeo aí, meu querido? Estamos aqui basicamente no anime Adventures. Não. 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 Hoje estamos aqui no anime Odyssey, galera. Basicamente o jogo que cubiou até a beira daquele lugar. E gente do céu, mano, eu tenho que dizer, cara. O jogo tá mal, hein, bicho? No lançamento a gente tinha 43 mil players. Esse F5 aqui foi há mais ou menos uma hora. Eu dei outro F5 aqui agora? 36 mil, mano. Bom, de qualquer forma, galera, vamos tá farmando hoje por 24 horas aqui no anime Odyssey e vamos ver o resultado desse farm. Bom, esse pelo menos era pra ser o vídeo de hoje. 24 horas farmando e ver o quanto que eu ia conseguir evoluir nessas 24 horas aqui do release. Entretanto, o jogo no momento está off, galera. E o motivo vocês vão entender mais pro final do vídeo, beleza? Mas assiste aí, mano. Tá muito bom esse vídeo. Mas antes de tudo eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux. Que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux. Eles têm até site, mano. Primeiramente, você vai tá clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho. Logo depois, você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux. Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site. Aí depois que você fizer isso, você vai tá dando um pix lá pra você depositar o seu dinheiro. Você vai colocar seu usuário do Roblox aqui. E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar. Aqui nessa área, você vai tá colocando o meu cupom que você vai tá ganhando desconto nas suas compras. E clicando aqui embaixo em avaliações. Aqui você pode tá vendo as avaliações que foram dadas no site. E você também pode dar sua avaliação após você fazer uma compra. Flop Robux, link na descrição. Bom, primeiramente eu já comecei aqui com 130 diamantes. Mas vamos tá usando os códigos aqui. Que provavelmente temos códigos aqui. Não sei. Vamos ver aqui os códigos que a gente tem. Primeiramente temos o release. Também temos o sorry for delay. Clássico. Mano, esse código aqui é um saco, viu? Na moral. Tô cansado de ver esse código, véi. E aparentemente só tem esses dois códigos mesmo, né, cara? Bem miserávelzinho. Só me deu mil diamantezinhos, cara. Bem paia, né? Bom, temos uma Idol e um Herve aqui no Burner. Nossa, eu falei igual a Carpeer agora, né? Olha. Tá, vamos lá, galera. Se eu pegar a Idol, eu acho que vai ser bom. Não sei o que essa personagem faz. Se for igual ao anime Adventures, ela deve dar buff, né? Temos aqui que a nossa IP é da de Mythic em 19%. Aparentemente, a mesma estatística do tester não foi resetada. Mas é uma coisa que eu tava olhando aqui, galera. Que tá todo esquisito esse jogo, mano. Olha isso. Ah, as configurações, mano. Cadê a configuração, véi? Só tem configuração de AutoCell, mano. Por algum motivo também tem esse bagulho aqui, mano. Cara, isso aqui é bizarro, mano. Sei lá, velho. Tá, parece que é muito esquisito o jogo, velho. Parece que os caras não poliam direito, como os gringos falam, véi. Vai, tudo bem. Vamos dar um girinho aqui, ó. Primeiro girinho que... Cadê a anim... Nossa, reanimação enrolada, hein, meu cria? Os caras enrolando animação legal aqui. Tá, 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 tá. Animação aqui tá complicada, galera. Vou falar pra vocês aí. Nossa, tá muito lento, mano. Eu tô clicando igual maluco aqui, mas... Tá complicado. Bom, acredita agora que vai vir o nosso lendário, né, mano? Pelo menos eu espero. Nossa, a animação de giro aqui tá uma porcaria, viu? Tá lento demais, cara. Nós não gostamos de coisa lenta, não, mano. O negócio é rapidão, assim. Dum, 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 dum. Meu Deus do céu. Eu achei que ia completar a piedade, mas não completou a piedade lendária, velho. É sério isso? Ah, mano. Meu Deus do céu, cara. Quanto que falta pra piedade aqui? Esse negócio de porcentagem é meio paia, né, velho? Mano, eu acho que eu vou gastar... Ó, na moral aí mesmo, galera, eu acho que eu vou gastar uns 400 Robux aqui, velho. Eu vou gastar uns 400 Robuxzinho aqui pra comprar um diamante, que era muito esse Irving aí. Ó, mais 400 giro. Nice. Eu espero que a piedade mítica não resete, né, velho? Esse seria bom pra caramba. E tá lá o nosso soldado da tropa de exploração, né, velho? E minha piedade mítica foi pra 27%. Beleza. Deixa eu ver de Game Pass o que que tem tanto aqui no jogo pra nice comprar. Temos o VIP, armazenamento de unidade, Shiny Hunter, display de unidade. É, basicamente as mesmas Game Pass lá do Anime Adventures, né, caraca, mano? Igualmente no Anime Adventures, a única Game Pass que vale a pena também seria o VIP. Olha, agora a gente vê que também tem as Challenges aqui, mano. Bacana, galera. Tá, vamos dando uma equipada aqui nas nossas unidades, primeiramente. Nossa, mano, que inventário ruim, velho. Não tô gostando desse inventário muito pequenininho, né, velho? Sei lá. Mas, ok. Vamos tá colocando aqui o nosso queridinho Irving, né, mano? Clássico. Ah, vamos tá colocando esse aqui lua também. Temos o Rock Lee, que ele parece ser bom. E um monte de outras unidades que a gente não vai usar, então podemos vendê-las. Ah, dá pra aumentar o level deles aqui com essas unidades que eu peguei. Então, vamos fazer isso. Então, acho que o Irving vai ser o melhor que a gente vai ter mesmo. E, beleza, mandamos o nosso Irving pro level 6. Nossa, galera, eu não sei vocês aí que estão jogando o jogo, mas eu não sei, mano. Eu tô achando meio, meio estranho. Sei lá, o mapa da Anima Adventures, assim, tá no Anima Adventures, saca? Não sei, mano. Parece que... Eu não sei, velho. Não passa mesmo a sensação, né, velho? Dá uma nostalgia, mas não passa mesmo a sensação, né? Mas já temos os itens aqui do desenvolvimento já, então isso é uma coisa boa. Também tem alguns tokens aqui, então vamos tá girando aqui um pouquinho no Irving. Nossa, mano, tem que desequipar a unidade, cara. Eu acho que isso aqui tinha no Anima Adventures também, se eu não estiver enganado. Acho que eu tenho 50 tokens aqui, ó. Ah, realmente tem, ó. Não sei nem onde eu consegui isso. Olha, superior 3. Eu acho que nem vai ser útil pra esse cara, mas ok. Vamos deixar isso aí mesmo, velho. Se o Irving for igual, acho que ele nem deve ter buff de passivo, acho. Se tiver certo, o Irving deve ser um personagem de... Summonar, então... É, realmente, galera. Aparentemente, quem jogou no teste continuou com as mesmas conquistas. Então, quem jogou, por exemplo, pra pegar Mítico no modo teste... Deve tá com esses Mítico ainda, né, mano? Que é meio injustiça se parar pra pensar, mas ok. Bom, aparentemente, eles não mexeram na vida dos NPCs, o que eu vou considerar um belo de um erro, tá bom? Era pra eles mudarem a vida dos NPCs, porque aqui os NPCs já começam com uma vida um tanto exagerada. Eu acho isso meio paia, mas beleza. Ele vem com seus cavalos poderosos aqui, ó. Ah, oxe. Um guerreiro medieval, velho. Por que ele não é um soldado da topos de poração? Oxe, os caras... Nossa, mano. Mas, nossa, mano. O cavalo vem duro assim mesmo, velho. Prontinho, cara. Aí a trui, galera. Pra vocês passarem esses negócios aqui. Não fica atacando unidadezinha boba no mapa, não, ó. Pega esse army aqui, ó. Dá ali. Tô sentindo que a otimização do jogo também não tá muito interessante, não, galera. Tô sentindo meio lagado, sei lá, velho. Parece meio pesado. O jogo não é que tá lagado. Parece que tá pesado, sabe? Tipo, não sei. Tá lisinho. Mano, olha só o jeito que esses cavalinhos atacam, meu filho. Vai segurando, rapaz, ó. E com a explosão do Titã, acabamos a partida, né, mano? Ganhamos 80 diamantes e 50 EXPs. Beleza, galera. Beleza, mano. Beleza, beleza. Beleza. Simplesmente beleza, mano. O jogo tá privado, velho. Por quê? Porque tá cheio de bug. No Discord aqui eu vou dar uma borrada nos nicks aí, mas... O cara... Tá já tá reclamando. Resumidamente. Aí eles mandaram um anúncio aqui, ó. E vamos ver o que que eles falaram aqui, ó. Decidimos fechar o jogo pra enquanto e abri-lo novamente depois de corrigirmos todos os novos bugs que apareceram. Mano. Que? Lamentamos muito que isso tenha acontecido e esperamos deixar vocês felizes após as correções. Ainda parece haver um bug de dados. Nós sabemos sobre isso. Joguem em servidores privados pra evitar bugs. Basicamente, cara, um bug que tava acontecendo, galera. Um dos bugs que tava acontecendo, na verdade. Um. Só umzinho. Vou tá entrando aqui no Anime Lash, só pra nós não ficassem em lugar nenhum nesse jogo aqui, pra me dar um contexto pra vocês, beleza? É, vamos lá, galera. Primeiramente, o jogo tá bugado. Como vocês viram daquela animação do Irving? A animação dos cavalos do Irving tava uma porcaria. Isso aí já tava no teste. Os caras não arrumou. Velho, particularmente, desde o início, eu achei que o Anime Outseye não ia ter muito futuro, não, velho. Mas depois disso aqui, mano. Os caras... É muito despreparado, tá ligado? Primeiro que eles deram uma data de lançamento lá pro dia 19, se eu não estiver enganado, cara. Adiaram. E claro que pra um jogo adiar o seu lançamento, não vai dar certo. Se os caras precisam de mais tempo pra terminar alguma coisa, pode ter certeza que o lançamento vai ser uma porcaria. A não ser que eles dêem mais um mês de delay, como por exemplo o Anime Vanguard. A gente sabe que o Anime Vanguard tá lá no seu delay malevolente, mas é bem provável que quando o Anime Vanguard lançar, caia tudo muito bem. E o Anime Outseye, eles já adiaram uma vez. Eles tiveram tempo pra arrumar todos esses bugs que tinham ali, aqueles bugs ridículos. E eles resolveram focar em conteúdo, o que é meio estranho. Bom, galera. Resolvi interromper um pouquinho do vídeo aqui. Tô jogando Anime Lastzinho. E galera, eles acabaram de mandar aqui um anúncio. Foi de madrugadinha. Eles colocaram aqui, ó. E também vou mostrar pra vocês os sneak peeks que eles estavam colocando de novo. Tem, por exemplo, esse no Yasha, que eu não sei o que que é. Inclusive lá no Twitter. Eu não vou achar a postagem agora, mas o dono, o cara que criou os mapos da Anime Adventure, eles falaram que ele não deu permissão. Então isso aí vai dar merda também, cara. Pode ter certeza. Aí tem um Garou aqui também, bem bonitinho também, mas enfim. Aí tem o Shanks, tem as frutas, enfim. Vários sneak peeks que eles mandaram aqui, dos itens. Tem o Lelouch, tem as frutinhas, tem os modos, tem os sneak, tem, enfim, as paradas do jogo aqui. Só que o que mais me deixou impressionado, eu vou ver se eu acho o print aqui, galera, na moral mesmo. Aqui, galera, achei o anúncio que eu queria mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Eu vou colocar pra traduzir no português aqui pra vocês verem. Olha só. Esse aqui, aparentemente, ele é um criador de design, alguma coisa assim. Eu não tô conseguindo traduzir aqui, não sei porquê, mano. Você está usando as capturas de tela dos mapas do Anime Adventures, incluindo o meu mapa de Jutsu Kaisen. Com telas de carregamento e coloca a sua marca da água nele sem minha permissão. A foto 2 é o mapa real deles. Não use minhas coisas sem permissão. Isso aqui, aparentemente, é o Twitter de onde os caras se criam, essas paradas, essas coisas aí. Ele, inclusive, tá trabalhando no Anime Vanguard também, aparentemente. E, mano, ele era o builder do Anime Adventures. Tá até que na DM dele, se a gente descer aqui pra baixo, a gente vê bastante coisa aqui no Media, por exemplo, também. A gente vê alguns sneaks dele aqui de algumas coisas do Roblox que ele fez, olha só, mano. Então, de fato, ele provavelmente não tá brincando. Ele provavelmente é o cara aí real, né? Então, como eu disse, isso vai dar merda! E um problema que tinha, que eu acho que é o pior de todos, é que, basicamente, os míticos, os lendários, por algum motivo, eles sumiam. É, você dava sorte de pegar uma coisa e ele, literalmente, subia do seu inventário. O que provavelmente deve ter acontecido com o meu Irvo. Eu devo ter entrado na partida e, talvez, quando eu voltei pro lobby, ele deve ter sumido. Então, galera, vou falar a verdade pra vocês, mano. Uma bosta. Uma bosta. Inclusive, o String, ele acaba de mandar outro anúncio. Vocês estão spamando na minha DM para abrir o jogo mesmo com os bugs. Eu até entendo eles fecharem o jogo com bugs ali, principalmente bugs graves, tem que ser fechado mesmo. Mas o que o pessoal tá revoltado, não é isso, cara. O problema é que vocês lançam jogo sem preparo nenhum, sem revisar as coisas. Primeiramente, copiar outro jogo é um erro, pra falar a verdade. Mano, pelo menos troca o lobby, velho. Troca o lobby, inventário, menu, essas paradas. Não precisa ser tudo igual, repetido. É estranho, cara, pra falar a verdade. A primeira vista, até que é bem nostálgico se você parar pra pensar. Por exemplo, aquele primeiro vídeo que eu fiz. Mano, foi um vídeo interessante pra caramba, velho. Pô, fiquei impressionado mesmo com os caras recriando praticamente um anime de Ventures novamente. Mas isso não dá certo. Isso, simplesmente, não dá certo. Tchau.